Na dica de hoje nós vamos estar preparando essa deliciosa coxinha de asa de frango assada com batatinha super prático fácil deliciosa maravilhosa tá bom essa é a dica de hoje do canal irene de tudo um pouco vamos lá ver como será preparado essa coxinha de asa que é uma maravilha a dica é simples mas a dica é boa vamos lá ver oi amadinhos então né hoje eu vou estar preparando a coxinha de asa de frango veja aqui minha coxinha de asa está já lavadinha limpinha higienizadinho e comprei os pacotes de um quilo né que tenho eu tenho um quilo de coxinha de asa eu vou estar fazendo aí laçado no forno está minha forma né que eu estou reservada aqui e eu vou estar preparando a minha coxinha de asa que eu vou estar levando ao forno passar da seguinte maneira eu tenho aqui já preparado todos os meus temperos eu tenho aqui ó meia cebola picadinho 2 tomates de bom tamanho picadinho uma porçãozinha bem pouca de coentro verdinho eu gosto somente do sabor bem leve mas você que gosta se você não gosta não precisa nem pôr então eu gosto bem suave bem fraquinho o sabor e já tenho que meu tempero pronto alho com sal uma porçãozinha de pimenta do reino aí você usa o tempero que você gosta esse aqui eu é o tempero que eu vou estar usando e tenho também aqui ó um prato de batatinha cortada em pedaços grandes grandes assim essa batatinha que eu tenho duas batatas a duas batatinha mas eu gosto de comprar batata grande é batatinha hein eu descasquei duas dessa e piquei de pedaços grande tá bom e tenho aqui também um limão cortado que eu vou estar espremendo aqui no frango massa de tomate e margarina que eu vou estar utilizando vou estar misturando aqui junto com a coxinha da asa todos meus ingredientes meu tempero tomate cebola de cabeça coloquei meia cebola o coentro o alho e sal pimenta do reino já está toda aqui junto tá bom todo já com a coxinha de frango eu vou estar espremendo aqui o meu limão já espreme direto é limão teiti não tem que estar espremendo no copo ele não tem semente aqui já está todo o meu tempero né a gosto vou estar colocando aqui somente uma colher de esclato de tomate para estar misturando toda aqui para incorporar o meu frango para ficar todo espalhadinho pode estar misturando com a mão tá bom é super maravilhoso isso aqui fica ótimo vou estar colocando duas colheres de margarina tá bom essa colher está um pouco trupetada aqui grande porque a colher é pequenininha mas é duas colheres de margarina minha mão está limpinha higienizada eu vou estar misturando com a mão tá bom meu frango estava no congelador eu passei água nele mesmo assim está um pouco congelado né prontinho está temperadinho sal aí é do seu gosto tá bom tudo é como você quer olha que maravilhinha temperinho delicioso agora eu vou estar levando na forma não precisa de pôr óleo mais nada aqui porque as coxinhas por si só já solta né gordura e tem também as duas colheres de margarina que eu já coloquei aqui né então não há necessidade de estar colocando mais gordura aqui aí põe bem organizadinho aqui na forma uniformizado para ficar bem agasalhadinho essas batatinhas vai aqui tá bom você pega a batatinha e coloca aqui também fica delicioso eu gosto há alguns dias que eu não faço ela aqui em casa tem hora que a gente vai deixando para os cantos mas eu amo isso aqui muito bom um pratinho simples e chique hoje eu não estou aparecendo no vídeo que eu não sou o alvo principal é a receita aqui tá bom aí a gente coloca bem entre os pedaços de frango ou batata que beleza agora essa delícia aqui ó que é o temperinho a gente coloca também bem legalzinho que isso aqui vai soltando um liquidozinho e vai ajudando o amolecimento da batata e fica maravilhoso não precisa de colocar em cima do frango não porque o frango a gente quer que ele doura mas pode colocar onde tiver batata assim entre elas para ela cozinhar e não desperdiça nada dessa riqueza desse tempero aqui que ele tem que ser colocado aqui tá bom prontinho todo colocado o meu tempero pauzinha lavar minha mão prontinho o meu coxinha de frango está temperadinho veja que maravilhinha super delicioso agora vou estar levando ao forno para assar para ficar moreninho douradinho saboroso e vou voltar mostrando quando estiver pronto ok amadinho amadinho minha coxinha de frango ficou dourada esse é o ponto que eu gosto de deixar ela está super maravilhosa veja aí que delícia eu preparei o meu desta forma se você quiser menos crocante deixa menos o meu eu gosto nesse ponto eu preparei um arroz para acompanhar né para comer para almoçar está servindo a minha coxinha de frango assado preparei o meu arroz desta forma eu refoguei com milho verde refoguei o milho verde e aí refoguei o arroz junto vou estar esse é meu patarradinho tá bom vou estar servindo com uma saladinha de cenoura raladinho e está super maravilhosa super fácil de fazer e deliciosa veja que maravilha o estaceiro vindo aqui que eu já vou deliciar essa delícia a batatinha olha está massinha essa gordurinha que soltou bem pouco aí no fundo veja eu não coloquei gordura é só mesmo a gordura do frango tá bom e eu vou caprichar porque esse trem está delicioso e a fome está grande é isso aí a coxinha de frango que a Irene preparou eu preparei para o meu almoço coxinha de asa assado com batatinha bem no tempero como vocês viram aí uma saladinha de cenoura que eu amo não pode ficar fora a saladinha de cenoura super simples mas maravilhoso e tenho também aqui alface meu esposo ama alface desse jeito esse é o meu acompanhamento né para o meu almoço para mim deliciar com essa maravilha dessa coxinha de frango é isso aí mais uma simples dica da Irene faça aí na sua casa tá bom você vai gostar super maravilhoso e qual é o tempo de preparo para ele dourar a hora que você olhar e está do seu gosto douradinho é esse aí o tempo que eu não marco o tempo eu ponho lá e deixo ficar pronto eu esqueci até de marcar o tempo para me falar quantas horas quanto gastou de tempo tá bom mas é até dourar o tempo é isso aí é isso aí mais uma dica da Irene até o próximo vídeo forte abraço para cada um de vocês tchau tchau